Mas eu vou ao vivo agora com a Adai Oliveira, porque a Adai tem informações pra gente a respeito do retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino, viu gente? Não é só nas escolas estaduais, as escolas municipais também retomam hoje com as aulas presenciais, o ensino remoto, né? Parte dos alunos é frequentando as escolas, o outro em casa, depois tem que revisar essa turma, é obrigatória a presença desses alunos nesse momento, pelo menos na rede estadual. E a Adai Oliveira tem informações pra gente agora, então, do retorno nas escolas municipais, porque tem resistência, inclusive, aí de alguns profissionais de educação, de não tomarem a vacina, enfim, a gente vai entender um pouquinho melhor agora. É com você, Adai, bom dia! Olá, Ana, bom dia, bom dia a toda audiência do RCN Notícias. Bom, hoje as aulas presenciais retornam nas unidades municipais e também na rede estadual de ensino. Bom, eu conversei com a secretária municipal, Ângela Brito, que falou um pouquinho do período pré-início das aulas, durante o acolhimento, recepção dos pais em todas as unidades escolares e também centros de educação infantil. O acolhimento também dos alunos, para saber como é que foi o período de ensino, né, se houve ou não alguma complicação neste período com as aulas remotas. E um fato curioso também, que a secretária falou, é que, infelizmente, na rede municipal de ensino, também temos aqueles profissionais que recusam a tomar as doses imunizantes da vacina contra a Covid-19. Alguns, ela até explica que não tomaram ainda por conta de não poder, por conta de gravidez ou de não estarem encaixados na faixa etária ou também em algum grupo prioritário, mas existem aqueles que não querem tomar a vacina e ela explica que vão respeitar esse direito constitucional, mas que também este profissional, além de todos os cuidados, ele tem que estar trabalhando. Vamos acompanhar, então, essa entrevista agora. Infelizmente, nós temos, né, nós temos cerca de 400 e poucos funcionários, né, que não tomaram a vacina. É um, é um quantitativo, assim, bastante alto, mas nós não podemos obrigar, né, a pessoa tem suas razões, né, alguns não tomaram até porque, por conta de gravidez e tal, mas muitos deles nem justificaram, né, então, a única coisa que a gente solicita, né, e que esses profissionais, assim como eles têm o direito de não tomar, eles terão o direito também, o dever de ir trabalhar normalmente, né, se eles não têm nenhum problema de risco, né, risco de saúde, hoje, então, eles estarão trabalhando também. Inclusive, esse período que nós fizemos de acolhimento, né, foi para que os pais adentrassem as escolas e percebessem, né, que as escolas estão preparadas, que os professores estão parametrados, né, tudo certinho, né, tudo certinho para não ter nenhum problema. Inclusive, a gente está orientando também os profissionais para colocarem aqueles que não tiverem com a máscara de acrílico, né, que coloquem duas máscaras, né, nós também distribuímos aquele avental que antes era só para educação infantil, para aqueles que se sentirem, assim, mais preocupados, né, com a doença, que podem também colocar, então, tem para todos hoje na escola, né, nós tínhamos esse objetivo de fazer o acolhimento das crianças e também, quando ensino educação infantil, de avaliar o desenvolvimento e também as crianças reverem ou conhecerem a escola. Nós tivemos uma participação de 80% dos estudantes, então, nós atingimos o nosso objetivo, sim. Bom, então, nós acompanhamos a entrevista da secretária falando do período de acolhimento, explicando a situação dos profissionais que se recusam a tomar as doses imunizantes contra a Covid-19, porém, deixando muito claro que todas as unidades estão muito preparadas para receber todos os alunos e que o cuidado será redobrado em relação à disseminação, ao cuidado com a disseminação do vírus, para que não haja nenhum tipo de complicação, que os alunos vão para as escolas seguro e retornem para as suas casas também de forma segura, sem nenhum problema. Eu volto com você aí no estúdio, Ana.